Bom, então a gente vai agora começar a versão computadora, aplicativo original desse computador, só que a gente vai usar todos esses recursos aqui para a abertura, se você conseguir colocar aqui na tela, ele faz qualquer coisa, até de foto, até de foto assim, tá? Nessa cor, fazendo um comparativo dos dois, tá? Então nesse caso, vamos ligar, só que eu deixei em japonês, aí tudo bem, vai. Então eu vou vir fazer uma comunicação, ele vai achar o próximo, né? Aqui tá falando que precisa de calibragem, aí ele aperta aqui, vamos fazer calibragem porque ele vai fazer uma leitura, esse precisa porque ele vai fazer a leitura de cor absoluta. Ah, ok. É diferente do meu que não precisa porque aquele lá é comparativo. Quando fica aqui em cima verde, aqui já significa que já tá calibragem, ele tá lendo esse branco. Ah, ok. Tem que tá fechado, senão ele vai dar erro. Ok. Então já tá tudo prontinho pra fazer a leitura de cor. Aqui embaixo, pra dar a leitura. Tá? Então ele fez a leitura, ele jogou o coro mais próximo da linha imobiliária aqui, ó. Entendi. Nesse caso, Valsper? Esse código. Mas a gente vai usar agora um comparativo, né? Então, vamos deixar isso aqui como padrão. Então, aí você tem aqui em cima o modo controle de qualidade, modo CQ. Aí você vai apertar aqui em cima. Tá? Então aqui embaixo, aqui, ele é o padrão. Certo. Já fez a leitura do padrão. Joga pra cá. Tá? Aí você faz a leitura, ele vai jogar logo aqui em cima, porque essa aqui já tá falando aqui, ó, vermelho. Exato. Porque tá muito diferente. Ah, ok. Ele só fala isso, tá? Exatamente. Tá igual ou não tá igual. Agora volta no original. Vamos apertar de novo um bocado para fazer a leitura. Pegou em cima do sujeiro. Exato. Ah, pegou aqui, ó. Pode ser que pegou aí. É. Não vai vir, né? Ah, por isso que sempre perde pra... Vamos fazer aqui. Uma leitura. Tá? Ok. Modo controle de qualidade. Controle de qualidade. Põe essa aqui que vai estar reprovado. Vou fazer a leitura. Exato. Volta no lugar que... Deu reprovado porque tá diferente de cor. Tá muito diferente. Ele não dá caminho de fazer, mas... Exatamente. Mas ele mostra que... Tá. Ele está... Ah, ok. Ok. Ou seja, fiz uma leitura e se a tinta tiver o quê? Fazer de novo ele vai falar que... Tá. Que a tinta está acertada. Bom, volta uma leitura pra cá. Vou fazer a leitura de novo. Tá? Agora vamos ver... Tá diferente. O que que tem que fazer pra... Essa aqui chegar aqui. Essa tinta é chegar no padrão. Tá? Então deixa essa aqui. Nessa tela. Certo. Você vai vir pra cá. Você vai clicar o fotômetro. Aqui a gente está usando o fotômetro. E você vai informar ela que se é metálico ou priorizado. Nesse caso... Certo. Dá uma tinta metálica. É metálico ou priorizado. Então aqui virou azul, né? Aí já posso mandar... É... Analisar. Tá? Isso aqui está muito fora. Sim. Aqui está falando delta B. Delta B é vertical. Aqui está com 5.51. Ele está aqui, ó. Por isso que não aparece no gráfico. Ok. Ou seja, está muito fora. Muito fora. Tá. Então, esse gráfico aqui é tudo... Menos 5, mais 5. Mais 5, menos 5. Duminosidade nesse... Nesse versão PC, ele está aqui, tá? Aqui também vai... Delta L. Mais 5, menos 5, né? Menos 2,5. Ok. Vamos pegar. Vamos botar um pouquinho de lugar, né? Assim. Ainda continua fora, né? Cadê? Muito amarelo. É. Mais 5, né? Mais 5. Mais 5. Então ele está aqui, ó. Está bem fora. Bem amarelo, né? Agora começou a aparecer aqui, ó. Ah, ok. É. A diferença de cor. E, ao mesmo assim, está muito verde. Puxado para o amarelo. E está levemente escuro à frente. Então é só você clicar aqui. Você precisa... Esse carro está com o código da Brasília. O fábrica da Brasília já está usando. Já está usando. Já está testando. Já está testando. É. Pronto. Brasília. Para ver se consegue colocar no... É para o cliente deles para ajudar, né? Exato. Entendeu? Então é... Esse aqui é o aplicativo. Está aproveitando o aplicativo. Do próprio fabricante. A gente usa, nesse caso, o modo CQ. Conta de qualidade. Porque sempre o padrão fica aqui embaixo. E aqui. Logo em cima do padrão sempre vai entrar o... A amostra. Último, né? Então você vai fazer um tentativo. E você vai tentando chegar. Depois virou verde. Eu tinha feito a leitura. É. Aí. Porque aqui... Porque ele tinha feito a leitura aqui. Na hora que eu falo aqui em cima. Isso. Pode ser que ele está pegando esse... Traja preto. Certo. Faltou muito cobertura. Ele vai acontecer isso. Ok. Tá? Porque ele é um bastante sensível. Ele consegue enxergar lá no fundo, né? Olha que bom. Então vamos mandar analisar. Vamos ver como fica. Ó. Ele começou a entrar nesse oval. Aqui, ó. Tá aqui. Esse cor está bom. Esse já está para pintar. É caro, né? Certo. Claro. Então ele dá para ver a precisão dela, né? Agora ele tem outro recurso. Aqui é histórico. Toda a leitura que você fez, ele está aqui, ó. Agora, vamos supor que aqui tem um vermelho. Tá? Vamos pegar esse vermelho aqui. E aqui, não sei quando é. Ele foi medido no 27 de 7. Esse carro bateu, tá chegando. Vamos fazer uma leitura desse vermelho. Ele mostra o dado. Tá carinho aqui. Não, porque esse aqui já ficou como histórico. E também você pode montar uma pasta no novo. Você pode amarrar com... É um número de saci. Um número de saci. Ou... Então, vou fazer uma edição aqui, ó. Tá? Então, aqui foi a leitura. Essa aqui. Então, vou pegar agora... Vou limpar isso aqui. Vamos ver se dá para limpar. Então, vou pegar essa imagem. Certo. Porque eu... Então, vou usar essa aqui, imagem padrão. Certa. Certo. Eu coloco aqui, em cima, onde eu quero medir. E... Certa. Pronto. Agora, eu vou pegar aquele histórico. Esse dia é o 27. Apertar a amostra. E clicar lá do esquerdo. Aí, volto para cá. Essa aqui é a Corbíase. E mando analisar. Colocou aqui, que é antigo. Clica. Naquela tinta que acabou de fazer agora. Ou seja, dá para pintar. Dá para padronizar para o mesmo carro. Sim. Se você mandar a foto... Aqui. 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 Ele está trazendo a cor da sua camiseta. Ele está trazendo a parte que tem a sombra ali com a parte um pouco... Poxa vida. Se ele pegar a parte esquerda. Então, se o cliente mandar... Eu quero essa cor, essa parede. A cor dessa parede. Você consegue ajustar pela foto. Alguma cor mais ou menos próxima, mais ou menos pela foto. Ou seja, se o rapaz estiver com o carro longe, ele pode tirar a foto, mandar para a casa do tinta. É muito difícil você... E fazer alguma cor próxima. Quando o objeto é... É difícil muito liso. Ah, entendi. Brilhante. Porque aí a influência da sombra... Reflexo é muito grande. Só se você tiver alguma coisa que já sabe a cor, se estiver do lado, tira a foto dos dois simultâneos com a mesma fonte da luz. Entendi. Aí fica mais próximo. Mas dá para ter uma ideia de que cor que ele está querendo. Entendi. Você pode fazer mais ou menos para deixar... Para fazer esse major. O último major, sim. É nem um lugar. Se ele tiver esse aparelho lá e eu tenho esse aparelho aqui, a gente consegue... Se ele mandar aquela leitura, foi feito, né? Olha, que bacana. É, só mandar pelo WhatsApp. Aí coloca aqui e você vai lá, clica, eu quero essa cor. E vai pegar o mais próximo, parecido, no catarro de cor, que é aquele... DEC de cor. Black de cores. Se faz a leitura DEC de cor, compara, por cor mais próximo e faz provisório essa cor. Olha, depois só faz o... Então, dá para ajudar. Então, é, sem várias utilidades. Isso que o pessoal do Brasileirinho gostou. Também é para usar na fábrica. Para usar na fábrica. Sim. Como padrão dos caras que batem na rua, manda direto para a fábrica. Já é meio caminhão andado. Então, é, dá para fazer essa escolha. Bom, aqui é... Tem um parate. Tá? Deixar guardado junto com o número da praca, por exemplo. Olha, isso aqui é meio praca. Então, por exemplo. Então, você pode... Foi teste. Eu posso pegar isso aqui. Fazer aquela leitura como onde você quer também. Usando aquele recurso. Então, quando você usa o fotômetro, tem que ser naquele moldo, controle de qualidade. Que ele sempre tem o último na linha. É o padrão. E o penúltimo é o... É o último teste que você fez. Então, aí tem essa... É só... Imaginar o uso dela. Aqui está para fazer muita coisa. Entendi. Puxa vida mesmo. Legal. Posso usar um acerto de tinta. Acerto de estantes. Acerto de cor. Sim. Pegar as cores próximas. E acertar as cores próximas. Olha que bacana. Tá. É isso. Deu para ver, né? Deu. Deu para ver. Deu legal.